Tô perto e tão distante de mim É certo que eu me apaixonei E tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão Que você me queria também Você é tão fugaz do sentimento Essa indiferença você tem, vai machucar Estamos quase à beira do fim Por que você não olha pra mim? Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer que o meu coração Tá pedindo atenção Como eu sinto a sua fada Só quero te dizer Que isso pode mudar Gosta a gente se acertar E viver esse amor Como eu te amo Eu sei você